Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje vamos fazer uma captura aqui, tá? No terreno daqui, meu irmão já está preparando todo o equipamento Aqui fica na cidade do Morro do Ipilar Morro do Ipilar, na verdade, tá? Aqui próximo a Serra do Cipó Pessoal, esse enxame aqui, vocês podem ver, ó Tudo em volta aqui, tá? Roçado, né? O pessoal veio aqui e roçou essa parte inteira Vocês podem ver aí, ó Só aqui que não Quando o cara veio roçar aqui, ele acabou sendo atacado aí por abelhas, né? E sobrou somente essa moita aí Então ele pediu pra gente tirar aqui ou ir atacar fogo É aquela mesma ideia que eu sempre falo, né? A gente sempre está à disposição pra buscar Então vocês podem ver, só sobrou essa moita aqui, nesse passo aqui, ó Então a gente veio aqui, vamos capturar ela E vamos mostrar o passo a passo aqui pra vocês, tá? Nós já batemos com massa aqui, pessoal Primeiro passo aqui, ó A gente vai desbastar essa área Não pode deixar alta assim Porque senão fica difícil encontrar a rainha E vocês viram no último vídeo E nós capturamos a rainha, ela subindo No momento exato que ela estava subindo aí pro enxame, né? Pro ninho Então hoje também a gente vai mostrar pra vocês aqui esse passo a passo, beleza? Já aproveitando aí Quem não é inscrito ao canal Se inscreva, ativa o sininho Deixa seu like Galera, olha só Só mostrando pra vocês aqui, ó Quando a gente vem fazer a captura A gente já deixa três gominhas em condições Por quê? Fica muito mais fácil pra gente arraçar pro lado aqui, né? E prender os favos, beleza? Então já deixa em condições Do que quando a gente tiver com a luva, a mão toda melada Fica complicado aí da gente fazer isso, né? O quadro ali A tampa ali A tampa com tela A tampa normal E aqui, caso tenha mel E os favos velhos aí Que a gente for retirando, tá? Olha aí, bateu mais um pouco de fumaça Agora vem vim aqui A gente vai começar a tirar esse capim, né? Galera, quero mandar um abraço aí Ao pessoal aí Que nos assiste sempre, né? A galera fora do Brasil também Que nos acompanha bastante aí E pessoal Você só começa a limpar o capim Volta depois de ter batido fumaça Isso pra evitar estresse, né? De abelha te atacar Abelha te começar a ferroar Morrer Então a gente bate Chegou no local Bate fumaça Depois a gente vai ver a situação aqui, tá? A gente não tem dimensão do enxame, tá pessoal? Então nós vamos ter agora Abrindo aqui E vocês vão ver com a gente Eu acredito que esteja um enxame muito grande Pelo fluxo de abelhas Que tinha aqui Mas aí a gente vai ver com o tempo Galera Lá no horizonte Lá na frente Aqui, ó É a Serra do Cipó Quem é mineiro aí Sabe bem o que eu tô falando aqui A região predominantemente De pasto aqui Embora tenha vegetação nativa ainda Primária Muito coqueiro Então Coqueiro aí é sinônimo de pólen Para as abelhas, né? E bastante candeia, né? É basicamente Bem parecido com a região lá Do meu rapiário Que tá aqui no Santo Inácio Cidade de Itambé do Mato Dentro E pessoal Por isso que é sempre importante O que eu sempre falo, né? Fazer um checklist aí, né? Equipamentos Tem sempre Toda captura que eu faço Praticamente precisa aí De um pacão No caso aqui de cupim Um machado Um machadão na verdade Um enxadão na verdade E Se for árvore Ou é machado Ou no caso aí vai motosserra E isso vai de casa a casa Hoje a gente tem um outro No coqueiro Mas a gente vai ver Se vai dar tempo, né? Olha, esse cupim Tá com cara de ser duro Aí que é a entrada delas É? Não sei Tá, a gente vai descobrir já já Só terminar de desmatar aí, pessoal E a gente vai descobrir Tá, a gente vai descobrir Bater fumaça aí Pra tentar descobrir Onde que elas estão entrando Só esse besouro aqui, ó Esse aqui come abelha, né? É um predador natural de abelha aí Não Mas Ele Também é bom Porque ele é um predador Natural de traças Então sempre que eu vejo Eu nem sempre mato, tá? Porque traças Acabam fazendo muito mais Estrada que ele Lichando, né? Alguém do abelha delas? Não É, vamos ver como é que vai estar aí Quando eu cheguei Tinha um fluxo grande de abelha aqui E aqui, pessoal Já vai trabalhando devagar Já vai trabalhando devagar até chegar Nos favos, né? Porque se a gente arranca um pedaço grande Pode ser que Vem favos junto E não fica legal Então A gente vai trabalhando devagar aí Descascando o cupim, né? Não pode descascar E vou deixar uma base Para a gente colocar a caixa depois Tá, pessoal? Tá, pessoal? Pessoal, acompanha aí O resgate, tá? Quem vê a rainha Em algum momento aí Quando a gente chegar nos favos Obviamente Comenta aqui, tá? Já aproveita e comenta De onde você é Sua região Se é apicultor ou não Ou se só gosta mesmo De ver esses vídeos aqui De resgate Começou a ouvir? Eu vi uma abelha saindo ali Você tá suspeitando Que não tinha abelha aí Não Não, peraí Peitinho Mas eu não sei o tamanho Pô, parece que ela tá Pra baixo da terra, hein? É Isso é bem diferente Porque geralmente Tá pra cima, né? E vocês já estão vendo Que meu irmão Tá batendo com um pouquinho Mais de cuidado ali Porque ele não sabe Onde o pavo tá, né? Pessoal Já era pra ter abelha Voando aqui Pra fora, né? Até estranho isso daí Mas vamos ver Se a gente tem uma surpresa aí, né? Vocês podem ver aí, ó 50 graus aqui dentro da Dessa roupa aqui E pessoal Quem é de Belo Horizonte Região metropolitana Brité, Sargeia Contagem, Betim Precisa aí Fazer algum resgate aí, tá? Dentro das nossas condições A gente sempre tenta Fazer esse resgate Nem sempre a gente Leva pra nossa piária A gente costuma Soltar algumas aí Em matas Em alguma área De preservação aí Porque a gente Não tem pra onde levar A ideia é não matar elas, né? Olha ali, pessoal Nem sei se ali É a entrada das bichas Só sei que elas estão Quietinhas lá dentro Lá tem umas voando ali Aqui Pessoal, a entrada dessa parece que atrasa aí Olha ali É ali? Pessoal, ali tem a entrada de um buraco de tato Não é de tato, mas essa consegue ter acesso lá Daqui pra gente, na hora de tampar aqui, vai dar trabalho pra gente, viu pessoal? Vai ficar várias saídas aí Inclusive tem que até tirar esse mato aqui depois Olha só, já aumentou o fluxo aqui de abelhas, né? Até agora a gente nem imagina No início achei que era grande Depois achei que era pequeno Agora não sei o que eu acho Mas vocês vão ver aí Se de fato é um enxame pequeno ou não Como é que tá Olha aqui os favos dela Olha aí A bicha aí Então tem aquela saída Tem ali do lado E tem esse daí que a gente fez agora Então a gente tem que lidar com isso E ver o que a gente faz Vamos bater fumaça O migador bom é assim, ó Sai fumaça em todos os lados E fumaça, pessoal A gente taca aí Qual que é a ideia da fumaça? Isso é para a abelha A abelha vai entender assim Sinal de perigo Só para quem não sabe, tá? Sinal de perigo Então vou alimentar Vou encher meu abdômen de mel Tá? E também, pessoal Quando ela enche o abdômen de mel Ela não consegue fazer a curvatura ideal Para ferroar a gente, tá? Então elas ficam pesadas Ficam menos agressivas E também a questão de peromônio A fumaça Ela vai inibir O peromônio das abelhas De se reagrupar De se reorganizarem Para atacar a gente Para proteger aí O enxame Beleza? Então para isso que serve fumaça Não é para deixar ela tonta Ou algo do tipo, não E muito menos para matar, né? Elas com fumaça Elas acham que vem fogo aí Olha para você ver aqui, ó Favo velho Você até clica aqui, ó Clica não, né, pessoal? Você aperta aqui Favo sequinho, sequinho Esse enxame aqui Que vai estar passando fuma Tá? Pessoal, hoje a gente deixou Enquanto a gente veio Fazer essa captura aqui Nós deixamos um Nós estamos fazendo um vídeo Para vocês aí De como derreter Favos de cera, beleza? Só que a gente está utilizando Um método diferente aí Para quem não tem aí Condições de comprar o equipamento, né? A gente está derretendo Um tambor de 200 litros De forma que A gente Os quadros, pessoal Eles não vão sair Incrustados assim De cera Igual nos últimos que eu fiz Porque é o outro método O quadro fica Todo submergido a água Submerso a água, né? E após Endurecer A cera endurecer Passar todo o processo De fervor Endurecer Ela vai continuar lá Os quadros lá embaixo A cera em cima Então não vai ter Muito contato com cera, né? Olha aí Descobrimos tudo aí Já conseguimos descobrir E assim, pessoal Está O enxame pequeno Está Pouquíssima alimentação Ou melhor Nem sei se tem alimentação Já é Característico O enxame Que não tem alimentação Que ser mais manso Você pode ver Que nem atacando Está a gente direito Obviamente A gente utilizou Fumaça E também Porque não tem Efetivo para isso, né? Começar os trabalhos Aqui E o que vai sair Aqui Olha, tem uns Favinhos ali, né? Vamos ver Que a gente consegue Arrancar daí O chavo seco ali Pessoal Tem um Pouquinho de pólen Aí, né? Isso é um bom sinal Se tem pólen Pode ter postura, né? Igual o enxame Que a gente Capturou ontem Pessoal Não tinha Uma gota de mel Mas tinha pólen E consequentemente Estava um enxame Extremamente forte, né? E tem pólen, pessoal Porque aqui, ó Muito coqueiro É uma região Olha ali Extremamente rica Em coqueiros, né? Por isso que Os enxames aqui Pode estar secos Sem mel Sem nada E às vezes Vai ter pólen É E alimentação proteica É o que eu falo com vocês, né? Olha aqui, galera Olha como é que está Com bastante pólen aqui Olha aí Olha aí Como é que até brilha Muito pólen Aqui também Então, como Comecei a visualizar ali Nos próximos Favos Postura Então Já vou começar A fazer a utilização Desse favo aqui, ok? E pessoal Às vezes A gente tem que selecionar Favos Então Por isso que Algumas capturas Você vê que Meu irmão Deixa alguns favos Que a princípio A gente pode entender Bom Mas Se o enxame For muito grande E tiver muitos favos A gente tem que Fazer uma seleção De qual favo A gente põe E a gente quer Colocar os melhores Favos, tá? Vou até pegar O balde aqui Que aqui a gente vai Começar a colocar Né? Os pote O resto de cera aí E sempre, pessoal Aqui, ó Sempre Trazer aí, tá? Esses baldes Por quê? Ou você vai coletar Cera Né? Esses favos velhos Cera não Cera é o produto, né? Ou você vai coletar Aí, mel Né? Aqui eu acredito Que não vai ter mel Esse daqui você não vai Pôr não, né, Lucas? Primeiro A princípio não Vou deixar então E aqui, pessoal Não tem segredo, né? Você viu E a facilidade E a gente passa Perpendicular Né? A gominha Você já vê A facilidade De deixar ela aí, ó Porque é só Arrastar pro lado E essa gominha, pessoal É basicamente pra No transporte Ela pode ir balançando E essa gominha Pra deixar ele De fato aqui Pregado aqui Beleza? Então pra isso Que serve essa gominha Pra isso Que a gente Coloca ela Com o tempo O enxame Vai Cortar essa gominha E retirar aí Da caixa, tá? Vamos ver o próximo aí Um pouco de alimentação Vou separar ele aí Também Tem vassourinho? Olha aqui, pessoal Opa Só acho que tá duro Olha aí, ó Isso é pólen Esse laranjinha aí Pólen Aqui também Pólen Tá? Então vou colocar aqui dentro E olha agora Ele tá muito mole Tá? Tá Tem que quebrar mais aí Olha aí Pessoal, vamos ver O que vai sair dele Olha aí Vamos ver se a gente Vê a rainha Cadê a vassourinha? Tá aqui Já começou a surpreender a gente Pessoal Tem larva e cria Então vou aproveitar o máximo De cria De cria O outro quadro que tinha ali já até despencou ali E pessoal Aqui Pra colocar no quadro Tem que dar prioridade aí Pra cria Larva, postura Já o percurado assim Alimentação depois a gente coloca Tanto a alimentação proteica Quanto a alimentação energética Beleza? Igual aí A gente vai cortar uma quantidade boa aí De pólen Olha aí Aqui ó Pólen essa pasta amarela aí Olha aqui a quantidade Isso daqui depois a gente coloca próximo a nossa casa lá Algumas abeiras vão lá e limpam isso E depois a gente derrete Tá? Mais um aí Fica aqui dentro pessoal Olha aí como é que tá Lá de trás lá Tem muita abelha nele, né? A gente só tem que tomar cuidado aqui ó Delas não saírem aqui por trás Né? Então pessoal Esse é um enxão aqui Que Primeiro a gente ficou decepcionar Ou melhor Intusiasmar Depois decepcionado E agora parece que tem uma quantidade boa aí Né? E galera Se você quer um tipo de conteúdo aqui Que eu não tenho falado no meu canal Se você quer atualizado Fala aí Que a gente sempre busca aqui fazer Conteúdos aí Que vai É Atender os seus pedidos Né? Olha lá Aquele outro lá até despencou Olha aí galera A quantidade de abelha lá no fundo Despencou Provavelmente é mel em cima Olha aí galera Olha aí galera Um quadro muito bonito Né? Aqui desse lado também E a gente sempre de olho aqui Tentando ver a rainha Né? Mais um quadro aí Mostra Mostra bem esse procedimento aqui de pé Pessoal Olha só O que a gente vai fazer aqui Completamente operculado aqui Né? E aqui vocês podem ver A gente vai centralizar De forma que A gente vai colocar O máximo possível de postura Né? E operculado também Aqui Tirou Agora aqui E assim A gente tem que fazer isso Vai cortar em cima De cria ali Né? De operculado Não tem como A gente fazer de outra forma Né? E agora Que vem Né? Como que vocês tem que fazer aqui Ó Vocês podem ver Que pega Perpendicular aí Junta a linha O cabo aí De aço aí E vem passando O canivete E isso tem que ser feito Pessoal Pra Ficar Bem firme E bem fixo Porque senão No transporte vai cair Ou até mesmo As abelhas vão puxar De forma Irregular E vai ficar Um quadro Irregular Aí No enxame Tá? Tudo bem que a gente vai fazer O demarrer Aqui nesse enxame Né? Futuramente Mas Enquanto não faço Fica algo mais uniforme Né? E por isso Que é bom Colocar a gominha Olha aí É só arrastar Senão tem que ficar caçando Gominha Né? Arrebentou Só pra lá Arrebenta Cadê? Vou pegar aqui Olha a diferença Por mais que a gominha arrebentou Você tem que ter o trabalho De na hora Pegar a gominha Se tiver mel ainda Fica todo melecado Né? Então É bom E sempre fazer Com a gominha Mas a gente sempre Obviamente tem gominha Aqui Sobrando Né pessoal? Olha Um pavio muito bonito E aqui pessoal Eu vou acompanhando com vocês Aqui está mais de 500 metros Do meu piado Então Amanhã Eu já vou abrir Esse enxame E vocês vão ver Que a maioria dos quadros Já vai estar soldado Tá? A rainha Se a gente pegar ela A gente vai deixar ela presa Até a gente fazer A primeira alimentação Aí Tá? Isso não tem perigo Tá pessoal? Você não pode deixar Muito tempo presa A princesa Que não aí Não acasalou ainda Né? Não é fecundada Tudo bem? Passou no prazo Estourando Em 15 dias Você deixou a princesa Presa 15 dias E ela não realizou O voo nupcial Você pode ter certeza Que você perdeu ela Né? Então ela tem um prazo Aí até 15 dias Estourado O pessoal fala 7 dias aí Mas Já tivemos Já tivemos Exemplos aí Conversa com outras pessoas Também Que já Em 15 dias aí Conseguiu Realizar o voo nupcial E ser fecundado Obviamente Né? E como é que ele sabe disso? Postura no enxame Né? Tirei Bira Bira Pessoal, é nessa hora que a gente procura a rainha Pessoal, vocês viram o que eu falei, o enxame de ontem, a gente capturou, não tinha um pingo de alimentação, e esse daqui está a mesma regra, mas a gente já viu o polio e no início eu falei que possivelmente teria postura porque tinha polio, então a gente tem que parar com essa ideia de que vou tratar somente com alimentação energética, que é o xarope, açúcar e água no equilíbrio, mas você tem que ter atenção para ver se de fato o seu enxame vai ter alimentação proteica também, que é o polio, e se você não tem um polio, você faz a sua própria alimentação proteica, que é levedo de cerveja e mel, beleza? Aqui mais um recorte. E lá embaixo a mesma coisa. E aqui esses alvéolos mais largos aqui são dos zangões, tá pessoal? Zangão aí. E para quem não sabe, zangão é o macho aí do enxame, tá? E a operária é a fêmea, tá? Mas quem põe postura no enxame é somente aí a rainha, tá? Na ausência de rainha e não tem postura para puxar uma nova realieira, vai a operária, algumas operárias serão eleitas para alimentar a geleia real e começar a colocar postura. E é aí que o enxame vira um enxame zanganeiro. Olha lá pessoal, é um corte só, afundou, virou, colocou a gominha. E não tem perigo, tá pessoal? Você colocar assim, ela virar, isso não esmaga aí esses favos aí, não esmaga as abelhas que estão para nascer ali nos operulados. Olha lá galera, aquela parede lá cheia de abelha. Deixa eu mostrar aqui. Tem que ver a rainha aí, dá um toque na gente, fala aqui em que minuto você viu a rainha. Muita abelha aqui dentro, estão bem mansas aí a princípio, né? E aqui pessoal, a gente teve até um pouquinho de dificuldade de saber onde o... O enxame estava entrando por questões de onde ele estava entrando mesmo, de onde os favos estavam, porque a gente não estava vendo onde eles estavam entrando, né? Vamos ver esse quadro aí. Olha aí pessoal, a gente bate com o laço aí para tirar as abelhas do quadro, né? Eu falo na verdade. Olha ali. Olha ali. Galera, como é que o enxame está bonito, né? Vassourinha para varrer. Não machuca ela, tá pessoal? Esse vassourinho pode varrer mesmo. Já bate o olho para ver se a rainha está. Então pessoal, voltando a falar aqui um pouquinho do pólen, vocês viram, né? Mesmo os dois enxames, essa captura da anterior, não tinha muita, ou melhor, não tinha praticamente nada de mel, né? E ainda assim, a gente viu pólen nos quadros, alguns quadros com bastante pólen e todos os quadros posteriores aos dois primeiros aqui, tinha postura, tinha larvas, tinha aí o percolado. Então isso é um sinal de que a gente tem que parar com essa cultura de querer só alimentar com alimentação energética, né? Que é água e açúcar. E passar a alimentar o enxame também com alimentação proteica, que é o pólen, que é o leveiro de cerveja e o mel, beleza? Isso vai depender da sua região também. Porque, veja bem, a minha região aqui é uma região muito rica em coqueiros. É igual eu falei com vocês, coqueiro, né? É um dos principais produtores, é onde as abelhas buscam o pólen aí. Então aqui, basicamente, a gente tem suprimento de pólen o ano inteiro. A gente não precisa alimentar de pólen aqui. Mas se a sua região não tem, você tem que alimentar com pólen. Porque não vai adiantar nada você estar com a alimentação e não ter pólen, tá? Porque a base do alimento das larvas, pessoal, ela vem aí do pólen. Olha aí, mais um quadro. E compra gominha de qualidade, pessoal. A minha aqui está arrebentando horrores. Vou tentar mostrar lá dentro vocês, mais um pouquinho. Olha aí, mais um quadro aqui. Pensei que era... Olha como é que está completamente o percurado. E, pessoal, hoje eu trouxe aqui esse ninho, tá? Ele é de nove quadros. Olha pra você ver a largura dele aqui. Então ele é de nove quadros. E trouxe também um núcleo de sete quadros, tá? Pessoal, vamos arrancar mais um favo ali. Não sei como que ele está ali. Ó, já pegamos aqui cinco. Por isso que eu falo, né? Na verdade, até mesmo eu falo bastante. Tem que analisar aí os favos que a gente pôr. Vai pôr. Esse daqui tinha muito pólen, mas a gente tem que selecionar os melhores, tá? Olha aqui o quadro bonito. E aqui você já tem que ir olhando, pessoal. A rainha pode aparecer a qualquer momento aqui. Se vê a bicha aí, comenta, hein? Lazangão. E aí, meu pessoal. E como é que o quadro tem que ser... O favo tem que ser colocado no quadro, né? Pessoal, a mesma posição que você tirou... Aqui, ó. Olha onde estava colado no cupim. Aqui, ó. A mesma posição que você tirou do cupim. Esse daqui estava colado da parte para cima. Você vai colocar exatamente como estava aqui. Se ele estiver em pé e grande, pessoal, você tem que cortar em vários pedaços. Essa não interessa o quanto você vai ter que cortar. Por quê? Os alvéolos aqui, pessoal, eles não são retinhos, tá? Eles são levemente... Tem uma inclinação. Então, você tem que respeitar isso. Por quê? Se você coloca ele invertido, o que vai acontecer? A abelha vai abandonar esse quadro, tá? Então, essas larvas aí, superculadas, as larvas, ia tudo morrer. Então, por isso que você tem que colocar na mesma... Exatamente a mesma posição que você tirou de dentro do cupim, tá? E olha ali, pessoal. Cortou com a própria faca ali. Você já abaixa ali. Você tem que tomar cuidado para não cortar fundo, tá? Tem que passar bem superficial aí. De forma que o arame vai adentrar para dentro do fábio. Se você corta tudo, ele não vai ficar preso, obviamente. Deixa eu só ver como é que está aí dentro do céu. Pessoal, nem dá para ver quantos faros eu tenho aqui ainda. Tem uns abelhos aqui. Tem uns abelhos ali. E vamos ver o que a gente vai fazer aí. É perigoso nem caber tudo dentro dos quadros aqui, tá, pessoal? Imagina se a gente tivesse... Olha só, já deu seis aqui. Então, se fosse a caixa aqui de sete, a gente já estaria apertado. Aí, o meu irmão já vai estar ajeitando para colocar a caixa em cima. Daqui a pouco, a gente vai começar a bater fumaça e as abelhas vão começar a caminhar. Talvez, Luca, é até interessante já tampar ali, ó. Para as abelhas não saírem ali. Quando é cupim assim, pessoal, é excelente para fazer a captura, né? Porque fica fácil de subir. Quando não é cupim, é uma árvore ou algo no alto, sim, aí complica. Nós temos até um resgate aí no alto. Uma árvore aí que a gente não podia cortar. Olha lá como é que a gente vai pôr. Não tem segredo, hein? Colocou ali, já já as abelhas começam a subir, né? Eu consigo ver melhor. Eu não sei o que é que tem para trás aí, ó. Olha, montoeira de abelha. Está batendo fumaça no buraco, hein? Não está saindo aqui, não, viu? Bateu fumaça e ela não saiu aqui. Então, talvez, eles não tenham que ter ligado. E depois, vocês vão ver a margem que aconteceu aqui, pessoal. Essas abelhas subindo tudo para essa caixa aí. Deu uma assombreada aí, ó. Delícia! Delícia! E aqui, pessoal, as abelhas já começam a voar, já começam a acumular aqui, ó. Olha ali. Essas sujeiras que tem aqui, elas vão limpando, tá? Vou levar uma amengada ali. Beleza. Olha ali, galera. E assim, a gente pode fazer, e deve fazer isso, tá, pessoal? Até evita de bater muito fumaça ou machucar abelhas, né? Uma leva dessa, a gente vê a rainha. O que a gente sempre fala de rainha, pessoal? É bom pegar a rainha, né? Porque você pegando a rainha, você tem certeza absoluta que seu enxame foi capturado. Se não pegou a rainha, se fez o procedimento correto, igual a gente está fazendo aqui, E, obviamente, você vai ter êxito também. Só tem que se preocupar de levar o maior número de abelhas, né? E, também, os favos aí com cria, com larvas, com postura. O que é saber ali? Estourou a bunda aliada. Dei o primeiro quadro com mel, hein? Inclusive, aí, é quadro de zangão, pessoal. A gente nasceu zangão pelo tamanho dos alvéolos aí. Ele está com muito mel, Lucas? Não. Quase nada. Quase nada. Quando for levar mel, pessoal, tem que levar mel operculado, tá? Se for levar. O ideal é nem levar. Ela está bem levinha aqui, né? Isso aqui a gente chega em casa, põe no local aqui para as abelhas se alimentarem, tá? E depois a gente volta. Já vão se acumulando aqui, tá? Vou quebrar essa galinha aqui. Tem mais aí? Hum? Elevável. Nada. Agora eu vou levar muita abelha, beleza? Beleza. Muita mais. Vamos comer. Tá de olho para ver se vê a rainha. Olha aí, galera. Aqui é até difícil. Se vê ela aqui também fica até difícil pegar, porque ela vai entrar para o meio aí. Pessoal, e a gente faz esse procedimento aqui, tá? Para não ter que bater tanta fumaça, tá? Então a gente está fazendo isso, fazendo essa raspagem. Não mata nenhuma abelha fazendo isso, tá? Mas muita abelha, hein? Você vê esse trem aqui, é... Muita sorte. Se alguém aqui assistindo o beat, tiver um olho biônico aí, conseguir ver, fala com a gente, hein? Eu já achei que vieram umas 15 vezes. Oi, não tem zangão nesse enxame. E por que não tem zangão, pessoal? Não tem alimentação. Ah, mas tem poli. Não. Para ter zangão no enxame tem que ter mel, tem que ter néctar, tá? Tem que ter florada, abundância de alimentação. Então zangão sempre vai estar condicionado a isso, tá? E zangão serve para duas coisas. Se acasalar com a rainha, com a princesa, e se alimentar. Inclusive, algumas pessoas até falam que o operado dá uma alimentação na boca do zangão. Não sei se procede, né? Nunca vi. E galera, a abelha rainha entrou aqui para baixo. A gente não vê ela mais não. É só lá em casa, na revisão, e olha lá. Acabaram os favos? E aqui, pessoal, a captura já foi feita, tá? Só que aí falta, né? A parte final aqui, qual é? Tira essas abelhas aqui de baixo. E como que a gente vai fazer isso? Com fumaça, tá? Vou mostrar para vocês como é que está a situação aqui de baixo. Olha aí. E assim, a gente vai bater fumaça e elas vão vir subindo aqui até encontrar isso daqui, ó. Tá? Vocês vão ver esse processo aí, como é que é feito. Eu vou falar com você, viu? Bem provável a rainha estar aqui embaixo ainda. Se alguém ver, comenta, hein? Olha, a gente vai dar um prêmio aí para quem achar essa rainha, hein? Em alguma parte desse vídeo. Olha só. Aqui, pessoal, só para quem nunca viu. Está vendo essa abelha aí, ó? Cadê ela? Vai aparecer aí agora. Essa abelha aqui, ó. Que está com o anel assim amarelo na pata. Essa daí, ó. Isso daí é pólen, tá? Então, as abelhas, elas acumulam o pólen nessas patinhas. E quando tiver a quantidade ideal, ela vai dentro, em cima dos alvéolos lá, né? E tira esse pólen lá em cima. E as abelhas responsáveis vão socando esse pólen lá. Beleza? Funciona dessa forma aí. Olha o que você vê aqui, ó. Vou tentar aproximar mais um pouco. Tá focando, ó. Aí, ó. Isso daí é o pólen, tá? Elas mudam esse pólen na patinha dela. Na penúltima patinha dela. E depois elas colocam dentro dos alvéolos. E, pessoal, a busca do pólen e a busca do néctar, e a busca da cera para fazer a própolis aí, né? Isso, cada um tem uma distância, tá? Então, o néctar é uma distância, o pólen é outra. E para fazer a própolis aí, a própolis aí é ainda mais curto. Porque é mais pesado, então tem que ser uma distância mais curta. E por isso, quando você for plantar aí, por exemplo, alecrim do campo, tem que plantar próximo ao seu apiário. No máximo, até 400 metros do seu apiário, né? Para ter uma coleta aí eficiente. Olha o que você vê. Já começou a com massa. Elas já começam a caminhar ali, ó. E a gente vai direcionando nelas, pessoal. E a caixa tem que ficar bem encaixada ali, porque algumas abelhas podem até ir para baixo delas, né? E depois, se a gente fechar a caixa, vai ver lá embaixo tem bastante abelha e não consegue colocar mais. Olha aí, já estão subindo aqui, um aqui, ali. E aqui não tem outro jeito, tá, pessoal? É fumaça, traz fumaça, para a gente conseguir fazer com que esse enxame entre todo dentro da caixa. Olha lá, parou de bater fumaça, elas param de vir. Então, tem que tacar fumaça. E olha a quantidade de abelha que tem aqui ninho, pessoal. Olha ali. Ali, agora, a minha irmã achou o buraco ali. Então, ele vai tacar fumaça dali para cá. Porque aí, eles não vão para lá, eles vão vir para cá. Elas começando a aparecer aí. As que voam, tá? Não são todas as abelhas que voam, tá, pessoal? Algumas aí acabaram de nascer, né? Elas não voam. Tanto que elas ficam no serviço aí de dentro de casa, dona de casa aí. Ou dono de casa. Então, basicamente, aí, fazendo alimentação, segurança, limpeza e por aí vai. Olha ali. Vamos ver se a gente acha essa rainha hoje também. E a tendência, pessoal, das abelhas é sempre subir, tá? Quando você taca fumaça. Por isso que sempre a caixa tem que estar para cima. Vez ou outra, pessoal, que você arma a caixa do lado, elas vão para... Elas migam para essa caixa, tá? Mas a lógica é sempre para cima. Está subindo bastante ali. Vamos incomodar elas aqui. Luca, a rainha. A rainha aqui, pessoal. Na pontinha aqui, ó. Aqui, ó. Subindo para a caixa. Olha aí. Olha aí. Olha ali na mão do meu irmão. Pessoal, bom que ela entrou. Conseguiu ver ela aí? Consegui. Pessoal, olha só que interessante. A rainha aqui, pessoal, é isso. A gente tentou pegar ela aqui, foi para dentro. Porque a gente vai correr o risco de pegar ela na mão. Esmaga. Mas olha aqui o que eu falei com vocês no último vídeo. Olha a dança das abelhas aí. Isso aqui é a dança delas. Empina a bundinha. Olha aí. Empina a bundinha e faz bater no asa. Isso mostra que a rainha está dentro do enxame, tá? Basicamente isso. Então, a gente não precisa nem bater mais fumaça. A gente vai bater só para acelerar esse processo. É questão de pouco tempo das abelhas entrarem em tudo aí. Então, essa comunicação aí, levanta a bundinha, bate asa, é comunicação de que a rainha está dentro do enxame. Olha aqui. Tá? Todas fazendo isso. E bom que é uma rainha mansa. A gente pegou ela aqui e não voou. Percebeu, né, pessoal? Ela subiu aqui e a gente nem vê a bicha. Então, a gente vê ela no cantinho aqui. Entrou. E agora pode tacar a fumaça com força aí. Por quê? A rainha já está dentro do enxame. Não tem risco dela voar, né? E é isso. Galera, seguinte. Finalizamos aqui, né? Por que finalizamos? A rainha já está aí dentro. Está ok. O enxame está subindo. A gente vai fechar aqui em cima, tá? E vamos deixar ela seguir normalmente, tá? Por que a gente já está indo embora? A gente não vai deixar ela dormir aqui. A gente vai levar hoje. Só que a gente tem outra captura lá para frente. Beleza? Então, a gente vai deixar dessa forma aí, né? Vai bater mais um pouco de fumaça. Vai fechar. E depois a gente finaliza esse vídeo aqui. Vindo aqui capturar. E mostrando para vocês nos dias seguintes. Beleza? E é isso aí, pessoal. Estamos juntos. A tela aqui, padrão, né? Já está toda propolisada praticamente. Vai apenas dar uma limpada aí. E vamos deixar o espuma aqui, pessoal. Pela metade, tá? Por quê? Chegou de noite, fica mais fácil fechar. Então, a gente deixa até aqui de espuma. E depois a gente fecha o resto aí para ficar mais fácil do que fechar tudo de uma vez. Beleza, pessoal? Grande abraço. Tamo junto. Até daqui a pouco que a gente vai mostrar o procedimento final aqui. Pessoal, voltamos aqui. Vamos lá ver o outro inchando para capturar. Só que estava no coqueiro. Estava um trem extremamente difícil. Tem algumas abelhas voando ainda, tá? Aqui dentro, olha. Olha, e não tem abelha. Tem uma ou outra aqui, mas a rainha, igual vocês viram, está aqui, né? E, pessoal, agora, é aquela ideia, né? Não precisa destruir o cupim porque a gente vai levar o enxame hoje, tá? E é até perigoso. Posteriormente, esse cupim pegar um novo enxame porque já tem um cheiro ali de próprio, tem um cheiro de favos ali, né? E agora, a gente vai tampar esse enxame. E para tampar, assim, eu uso o método rústico, tá? Espuma, vou colocar aqui na boca, tá? E depois a gente vai fazer o transporte lá para o carro lá, beleza? A espuma é bem simples. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou colocar aqui na entrada e ir chuchando aí para dentro, beleza? Pessoal, é isso. Vídeo aí bastante legal, né? Vocês viram a rainha novamente? A captura aqui foi um pouco mais difícil porque a gente demorou em encontrar a entrada deles, mas depois que encontrou a gente viu muitos favos com postura, né? E aí vocês vão ver nos vídeos seguintes a revisão deste enxame, beleza? Tamo junto, grande abraço e até mais.